Vou contar uma história que aconteceu comigo Foi a minha enjuventude naqueles tempos antigos Era quando os boiadeiros cruzavam o sertão querido Eu já era violeiro e muito bem conhecido Fui convidado pro banquete e era a festa de São João Na casa do fazendeiro mais rico da região Quando cheguei lá na festa, no meio da multidão Percebi que uma morena me olhava com atenção A morena era tão meigante e olhar encantador Seus olhos pretos brilhantes me olhavam com fervor Nos seus lábios existia sorrisos de esplendor Sua voz tão delicada me falava de amor A morena me falou com um jeito comovente Hoje é meu aniversário e quero o melhor presente Gostei muito de você Meu coração é quem sente Quero me casar contigo Você é meu pretendente Naquela noite Naquela noite de festa com a morena do meu lado Milhões de beijos trocamos dando suspiro dobrados E na nossa despedida Nós saímos abraçados Hoje só resta lembrança Daqueles tempos passados Eu nasci lá no sertão Hoje moro na cidade Recordo daqueles tempos de grande felicidade Aquela noite de festa Que vivi na mocidade Quando pego na viola Eu recordo com saudade E na nossa despedida Eu nunca assisti Eu nunca assisti Eu nunca assisti Eu nunca assisti Já me assisti Tenha que assisti Além de Mystico